Boa noite! Vamos aqui no vídeo de comprimento. Gente, vou mostrar para vocês a compra. Esse mês eu não fui no mercado porque eu não estava bem, gente. Eu estava doente, então o meu esforço foi sozinho. Então, eu vou mostrar para vocês o que um homem compra sem uma mulher. De compra desse meio que eu não fui, gente. Estava doente, né? Então, não podia. E homem, vocês sabem, né? Apesar que tem homem que gosta de besteiras, né? Mas o meu não, gente. O meu só compra necessário, grosso, grosso do grosso. E é isso. Eu vou mostrar para vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Inclusive, não vou deixar a notinha para vocês porque eu não sei o que meu esposo colocou, tá bom? Mas vamos lá. Mostrar para vocês essas comprinhas do mês. Vamos lá, gente. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e vamos ser felizes, gente. Gente, 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 amigos. Olha, vocês acham que é muita coisa, né? Mas não é não, gente. Olha as compras do meu esposo. Só o grosso. Tem aqui o bago e o bago, porque o homem é assim mesmo, né, gente? Já higienizei tudo. Está aqui. Eu vou começar aqui, gente, por os higienes, né? Gente, esse papel aqui, ó. Minha esposa é desse. Ele vai num lugar, compra uma coisa. Aí ele vai no outro mercado. Achou? Que estava barato, gente. A gente estava gravando e de repente parou o celular. Então eu estava falando que vale a pena. Então vai ficar cortado, né, o vídeo. E aí vale a pena a gente comprar esse papo, que é muito bom, gente. O banheiro eu gosto demais. Vinagre, comprou um. Uma pimenta. Óleo, ele disse que estava oito e pouco, não lembro. Eu trouxe três. Um papel toalha. Café. A gente consome muito café, gente. Então ele disse que estava... Esse estava seis reais, cinco e pouco. E esse aqui ele trouxe dois, mas eu já usei. Um, já coloquei. Lá que estava sete reais. E a gente sempre compra esses saquinhos assim que acham de promoção. Ó, três e setenta. Quatro e setenta e nove. E outro que eu já usei. Esse aqui foi dois e sessenta e nove. O outro que eu usei era de três e pouco, gente. Comprou dois tempera fácil. É, nós usa bastante. Não na nossa comida, gente, mas no nosso tempero salgado, sabe? Que dá um sabor incrível. Na carne do frango, sabe? Pra coxinha. Trouxe uma sardinha no molho de tomate. Ele gosta. Às vezes nós fazemos uma jantinha rápida, só nós dois, né? Trouxe dois macarrão, gente. Eu gosto demais dessa marca, olha. Essa marca aqui, eu acho que boa. Ela é um macarrão fininho. É bem fininho o espaguete dele, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Né? E estava dois e setenta e nove. Esse feijão, gente, ele trouxe só um, porque eu falo pra ele, não traz feijão preto. Não gosto. Mas eu vou pôr um limãozinho de molho e ele vai glarear. Sabe, gente? Porque ele disse que só tinha feijão caro e escuro. Né? Então, não gosto. Eu gosto de feijão branquinho, clarinho, que dá um sabor. Aí ele trouxe só um quilo, mas nós gastamos dois quilos por mês. De feijão. Minha esposa come muito feijão. Então, nós chega a gastar até mais, às vezes, sabe, gente? Que, às vezes, sobra. Aí eu acabo colocando na janta dos meus cachorrinhos também. Então, não é só nós, né? Aí ele trouxe esse leite, né? Que eu não fico sem um leitinho em casa. Sempre tem que ter um leitinho em pó. Mas ele disse que estava muito cara da marca Piracanjuba, né? E ele disse que estava cinco reais esse pacotinho de leite. Farinha, gente. Trouxe duas farinhas. Essa farinha de mandioca, eu não conheço ela, né? Da Clical, da marca. Não sei se é boa, gente. Trouxe dois quilos. Massa de cuscu ele trouxe de arroz frocão. Trouxe dois pacotes. Cuscu de arroz, né, gente? É muito bom. E dessa aqui, maratá, né? De milho. Trouxe três pacotes. Açúcar ele trouxe. Quatro quilos, já usei um. Né? E açúcar também tá um absurdo, né, gente? Na verdade, disparou os preços de tudo que é coisa. Nessa vida, ninguém pode mais comprar nada. Aqui tá um absurdo de caro. E aí, gente, ele comprou arroz d'oro. Eu amo esse arroz. É muito bom. Esse arroz aqui. Olha aqui a agulhinha bem fininha. Deixa eu aproximar aqui pra ver se dá pra vocês verem, ó. Muito bom esse arroz. Ele não me falou o preço. Não sei quanto estava, mas com certeza foi do mais em conta que ele achou. Ele só traz o mais em conta, gente. Não adianta. E aqui, esse biscoitinho ele trouxe. Três, mas nós já devoramos. Ele disse que pagou dois reais. Essa bolacha aqui. Rosquinha. Da rancheira. É muito boa. Não sei se vocês conhecem a marca, mas ela é muito boa, viu? Essa rosquinha aqui. Laranja comprou, deu três reais. Tem uns que nós ganhamos. Gente, ele comprou essa caixa aqui. Eu achei muito barato, olha. Porque vai usar no trabalho, sabe? Eu achei incrível. Vou até ver se compro mais. Porque é muito boa pra gente guardar coisas em casa, né? Achei barato. Foi vinte e cinco reais ele pagou. Gente, aqui sua pentinha, ó. Um, dois, três. Nossa, quanto papel você gasta, né? Não é, gente? Minha esposa foi no mercado. Foi em dois mercados. E quando chegou lá, que viu que tava mais barato do que ele comprou, pegou. Inritou-se e comprou outro. Você acha? Ele é desse, gente. Aí, por isso que é três. Apesar que não gasta dois no meio. Gasta muito papel higiênico. Muito mesmo. Então, ele comprou um, sobra um pro outro mês, né? E aqui é o que eu não falei, papel toalha. Ele comprou também. Tava cinco reais esse papel. E é isso, gente. Isso é comprimento do meio, comprado pelo marido. Vocês estão vendo? Não tem leite condensado. Não tem creme de leite. Não tem besteirada. Meu macarrão que eu amo, parafuso, ele também não trouxe. Tá vendo? Só o grosso básico do básico que ele trouxe. E essa compra aqui deu quase quinhentos reais, gente. É isso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Mas não tem nada aqui de gulês, de gostosuras. Nada, nada, nada. Porque o marido não compra. Só mesmo quando eu vou no mercado com ele, fazer as compras que a gente traz. Mas quando ele vai sozinho, é só o necessário. E eu nem adianto colocar em lista, porque ele não traz. Então, é só quando eu vou mesmo. Então, o próximo mês eu vou. Se precisar fazer uma sobremesa, eu compro. Fora aqui no mercadinho aqui. E é isso. Então, gente. Se vocês gostou. Então, gente. Mistura. Já falei, né? A gente não compra mistura. Nem legumes ele não trouxe. Ele traz verduras. E legumes ele traz tudo. Mas não tinha nada no atacadão dessa vez. Nem no açaí que ele foi no atacadão. No açaí, o dia que ele foi, não tinha. Então, ele não trouxe. Então, a gente compra aqui mesmo na cidade. Então, é isso, gente. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com os amigos esse vídeo. Assiste até o final. Deixe seu joinha. Para o YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Vamos ser feliz! Vamos ser feliz!